Tá gostosinho, vá pro reto aí, caralho aí Tá maneiro, tá maneiro, aí Drácula, aumenta só mais um pouco Aí, precisa nem pedir viu, é Aí Pantinho safadinho, caralho Tem hora pra nós dormir, tem hora pra acordar Tem hora pra nós beber, tem hora pra nós fumar Mas quando nós quer fuder, não tem essa de hora certa Tem hora pra tudo, só não tem pra comer xereca Tem hora pra tudo, só não tem pra comer xereca Tem hora pra tudo, só não tem pra comer xereca Tem hora pra tudo, só não tem pra comer xereca Já falei com essa livrada que hoje eu vou dormir com ela Tem hora pra tudo, só não tem pra comer xereque Tem hora pra tudo, só não tem pra comer xereque Já que eu vou dormir com ela, vou comer a melhor cueca Tem hora pra tudo, só não tem pra comer xereque Aí Draco, aí Draco, tem hora pra tudo, só não tem pra comer xereque Bá-Dácula, Draco, Draco, lá que tá no quarto Peladão com sacoleco Tem hora pra tudo Só não tem pra comer xereco Drácula que tá no quarto Peladão com sacoleco Tem hora pra tudo Só não tem pra comer xereco Aí Drácula, tem contato do Neymar Jr. Da seleção brasileira, camisa 10 Tá não? Pô, se tu tivesse contato daquele viado Ia mandar sair pra ele agora, mano Já pensou? Ele dança essa aí, nós dois tá rico, porra E Drácula! Tem hora pra nós dormir, tem hora pra acordar Tem hora pra nós beber, tem hora pra nós fumar Mas quando nós quer foder, não tem essa de hora certa Tem hora pra tudo Só não tem pra comer xereco Tem hora pra tudo Só não tem pra comer xereco Tem hora pra tudo Só não tem pra comer xereco Tem hora pra tudo Só não tem pra comer xereco Já falei com essa livada que hoje eu vou dormir com ela E La Of Tá Tem hora pra tudo Só não tem pra comer xerco Tem hora pra tudo Só não tem pra comer xereco Ha-ha, aê Draco Aê Draco, aê Draco Tem hora pra tudo Só não tem pra comer xerco em Drácula HorST Tem hora pra tudo, só não tem pra comer xereco Drácula que tá no quarto peladão com sua colega Tem hora pra tudo, só não tem pra comer xereco Aê Drácula, tem contato do Neymar Jr, da seleção brasileira, camisa 10 Tá não, porra, se tu tivesse contato daquele viado Ia mandar sair pra ele agora, mano Já pensou, ele dançasse aí, nós dois tá rico, porra E Drácula Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí E aí